Eu sou apenas mais um bebê chorão Eu peço a Jesus que console o meu coração Porque eu sou apenas mais um bebê chorão Choro por amor Porque isso faz parte da tristeza e da dor Olhando e vendo Eu sou apenas mais um bebê chorão Chora eu e o meu violão Porque os dois é um só coração Porque eu sou apenas mais um bebê chorão Você não se engane, não se iluda com o meu coração Porque eu sou apenas mais um bebê chorão A minha alegria é espiritual Não é fome carnal Porque alguém pode querer ganhar o meu coração E eu sou apenas mais um bebê chorão O título desse hino é Bebê Tito Beante O martírio dos meus dias É o desconhecido Que traz dor e quebra a cabeça Não é um animalzinho de sete fogos Mas é o embrião do pecado Que faz a gente cair no erro E errado a gente é condenado Nesta vida Eu vivo a pensar e meditar Que eu sou Um bebê Tito Beante Com a força de um gigante Mais frágil Mais frágil como um cristal No meus pensamentos Está Jesus Meu salvador e a minha luz Pensando bem Eu sou apenas Mais um bebê chorão Cheio de virtude E virtuoso Eu só não quero É iludir o teu coração Porque eu sou apenas Mais um bebê chorão No dia a dia Chora eu e o meu violão Porque eu sou apenas Mais um bebê chorão Eu sou apenas Mais um bebê chorão Mais um bebê chorão Eu sou apenas Mais um bebê chorão O que é isso?